Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é algumas curiosidades sobre o famoso Chevrolet Opala. Se você gostar, deixe aí o seu like e também se inscreva. O nome Opala tem duas origens que seria a junção de Opel com Impala e no primeiro ano de vida foram fabricados apenas 305 unidades, mas em 1980, com a ajuda da carava lançada em 1974, foram vendidas aproximadamente 77 mil unidades. Outra curiosidade é que o modelo SS significa separatê de SEATs, ou seja, bancos separados. Ela também vinha com o clássico motor 4100 de 138 cavalos. Por fim, os dois últimos anos do Opala, foi lançado a série C-Colectors que vinha com chave banhando a ouro e mais algumas coisas e apenas 200 unidades produzidas. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like.